Então, bom dia, tarde, noite, pessoas. Desculpa o atraso, novamente, devido à pesquisa do filósofo que a gente vai trabalhar hoje e devido ao fechamento de nota e meu PC tá meio zoado. Surtando o PC, surtando no sentido de estresse. Tô causando muito estresse no PC e tá zoado. A aula passada eu já fiz uma besteira enorme que eu esqueci o microfone. A anta aqui atirou duas vezes no mesmo alvo, acertou duas vezes. Essa semana eu esqueci de usar o microfone duas vezes em dois dias seguidos. Ontem e hoje, ou segunda e hoje, eu não lembro. Cara, assim, tipo, foi segunda, acho. Não sei se foi segunda ou foi ontem, mas enfim. Véio, que merda. Por que diabos eu esqueço de pegar o microfone? Eu quase perdi o vídeo por causa disso. Dá pra ouvir, tem que mexer no vídeo, fica um som horrível. Essa aqui tá ok, tá com o microfone, mas vacilo do caramba. Puta que pariu, eu cometi o erro duas vezes em seguida. É irritante. Mas enfim, a gente vai estudar Adam Smith, tá? Que nem a gente estudou da aula aí. Vamos ler esse filósofo, como eu falei já antes de começar a gravação do vídeo. Eu não gosto de Adam Smith. Eu tenho preconceito. Eu nunca li Adam Smith, eu tenho preconceito mesmo. Tô falando preconceito. Eu não queria estudar Adam Smith, mas é importante, tá? Então eu vou ler e vou comentar com vocês. Na outra turma eu vou ler John Locke. John Locke, ok. Adam Smith não tão ok assim. Eu tenho realmente muito pé atrás com Adam Smith. Não queria ler Adam Smith. Mas eu vou ler. Vou ler. Vamos lá. Vamos ler. Tem até um artigo de discussão aqui. Interessante. Algumas coisas aqui. É, voltando para o artigo dele. Então, Adam Smith. Deixa eu compartilhar a tela direito aí também, que eu tô esquecendo. Corta a bica. Compartilha a tela. Vocês enxergam o que eu enxergo. Felicidade. Olha lá. Eu vou para cá. Adam Smith. Então, olha. Adam Smith nasceu em King Cauds. Você vai pronunciar essa? Em 5 de junho de 1723, em Edinburgh. Edinburgh é a mesma cidade que o Hume nasceu, né? Acho que ele é da mesma cidade do Hume. Ele morreu em 17 de julho de 1970. Cerca de 70 anos. Fão filósofo e economista escocês. Ele é um economista. E filósofo também. Ele teve como cenário para a sua vida o atribulado Século das Luzes. Também conhecido como Século XVII. Século das Luzes é muito importante porque ele preconiza a Revolução Francesa. Preconiza e precede a Revolução Norte-Americana, a Independência Norte-Americana. As Guerras Napoleônicas, a Revolução Industrial, entre outras coisas. Tirando a queda da monarquia e a queda do colonialismo. Não, queda não. A ascensão e os conflitos colonialistas do século XVIII. Então, século de intelectuais. Século das Luzes. Incluindo o princípio da economia neoliberal, que é esse cara aí que dá um desses princípios. Eu errei as contas, que ele morreu com 67 anos. Não morreu com 70, não. Maus aí, maus aí. Então, ele tem aqui, ó. Nascimento, que eu já falei. Morte, que eu já falei. FIF é uma área da subdivisão da Escócia, né? Do mapa da Inglaterra. Mapa da Escócia, não sei como é. Esse é o mapa da Escócia, né? Enfim, eu não manjo nada de como divide-se a Escócia. Ele é... Ele foi feito em, em verdade, Ediburg. Alter alma mater. O que é alma mater? É uma frase alegórica em latim usada por estudantes que frequentam uma determinada instituição de ensino. Que pode ser traduzida como mãe que alimenta ou nutre. Uma alma nutridora. Uma mãe nutridora. Usada especialmente nos Estados Unidos. Também indica a instituição onde a pessoa se formou. Ele é da Universidade de Ediburg e a Universidade de Glasgow. Glasgow, eu vi hoje essa universidade, mas era uma universidade inglesa. Pensaram que era norte-americana, mas Glasgow é inglesa. Erraram lá, erraram. Falaram errado pra mim. E ocupação, economista e filósofo. Obra máxima, teoria dos sentimentos morais e riqueza das nações. Essas são as obras mais expoentes, exponentes, poderosas de Adam Smith. Tradição e escola que ele participa. Ele é do cartesianismo, do mecanicismo, do nominalismo. Uma escola do modernismo em geral, né? O modernismo na sua pungência. Principais interesses, filosofia política, economia e ética. Ideais notáveis. Aí tem uma lista aqui de ideais notáveis. Que é ideias notáveis. Ideias notáveis. Vamos ver as ideias dele. Ideais ali errado. É ideias notáveis. Economia clássica. Mão invisível. Vantagem absoluta. Mercado livre. Divisão do trabalho. Liberalismo econômico. Pacifismo liberal. Moratória. Religião. Ele é um deísmo. Deísmo. O que é um deísmo? É uma categoria de teísmo. É uma posição filosófica que acredita que é a criação do universo por uma inteligência superior. Então ele acredita que Deus é inteligente, uma inteligência superior. Ele criou as coisas com ordem e razão. Ele é deísta. É um como um deus sábio, né? Um deus sábio no catolicismo. Mais ou menos isso. Mas tudo isso que eles podem ver aqui das ideias dele, ó. Ideias liberais e neoliberais. O cara é um lazarento capitalista, tá? Um dos precursores do infeliz do capitalismo. Eu não gosto do Adam Smith. Eu tenho um preconceito, já falei. Eu tenho um preconceito com o Adam Smith. Mas eu vou ler. Porque é importante. E aqui, ó. É o pai da economia moderna. Moderna na modernidade e contemporânea na contemporaneidade. Então ali, a economia moderna é a origem da economia contemporânea. É um precursor. E é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Ele é o maior e mais importante teórico, que é o liberalismo econômico. É uma ideologia baseada na organização da economia e em linhas individualistas, rejeitando o intervencionismo estatal, o que significa que o maior número possível de decisões econômicas são tomadas pelas empresas, empresários e o whatever. Vocês conhecem isso. É a realidade de vocês. É a minha realidade. Nossa realidade é liberalismo econômico, grande parte. Tem o Estado, de vez em quando, gerenciando? Sim. Mas a maioria das empresas é liberalismo econômico, filho. Microempresas, pequenas empresas, médias empresas. A gente vive num liberalismo econômico. Não tem conhecimento, não. Só algumas empresas são estatais. Poucas, aliás. Pouquíssimas. E empresas essenciais para manter a qualidade de vida das pessoas. Mas as marcas que você compra no supermercado são empresas econômicas de partes, de indivíduos, de donos, né? A maioria delas. As marcas de feijão, a marca de tênis, a marca de computador. Tudo empresa, cara. Tudo empresa. Não é com essa, não, que o mundo é estatal, não, que não é. Entendeu? Vai de boas aí. Ele também é autor de uma investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Porque as nações enriquecem, ó, a sobra mais conhecida, que é essa, no caso. E continua sendo usada como referência para gerações de economistas. Na qual procurou demonstrar que a riqueza das nações resultava da atuação de indivíduos que, movidos, inclusive, e não apenas exclusivamente, pelo seu interesse e próprio interesse, promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica. Então, indivíduos movidos por interesses, mas não apenas interesses. Promoviam o crescimento econômico e a inovação tecnológica. É como se a sociedade privada, a iniciativa privada pudesse criar inovações diferenciadas. E consegue mesmo, não é para negar isso. Porque tem toda uma competição, uma ganância ali para você dominar a matéria, dominar produtos, criar tecnologias. Então, você tem toda uma motivação ali de interesse próprio e praticamente a interesse próprio é revestido de moralidade e distorcido como algo coletivo. Na verdade, interesse próprio é normal e comum e vigente. E, de vez em quando, usam uma metáfora mais, digamos, ilusória, tendenciosa, de camuflagem para dizer que o interesse próprio é um interesse para a sociedade. Na verdade, não. Na verdade, interesse para a sociedade é raríssimo. Mas, acontece. Tem empresários que têm interesse coletivo? Tem. Tem interesse em fazer tecnologias para o bem comum? Tem. Agora, pergunta para as empresas farmacêuticas se elas ligam para o público. De graça remédio, porra! Entendeu? Que diabos você vai cobrar o olho da cara para a galera, deixar a gente morrer de doença? Entendeu? E pesquisa em crescimento econômico e inovação tecnológica, Existe na Revolução Farmacêutica, na indústria farmacêutica? Existe. E existe indústria farmacêutica, gente boa, que dá de graça, tudo? Não. Entendeu? Ah, mas ela não sustentava. A indústria tem que lucrar e tem que sustentar. Tem, mas tem modos de fazer isso, pessoas. Tem modos de fazer isso. Elas não são bem geridas. Elas são egoístas. E não é só farmacêutico. Tem inúmeras outras indústrias extremamente egoístas que matam pessoas por... Como é que é a palavra? Quando você abandona a pessoa. Negligência. Mata as pessoas por negligência. E por egoísmo mesmo. Por lazarentice. Lazarentice. Então esse interesse próprio aqui, essa promoção do crescimento econômico e inovação científica, acontece. Sim. O ponto é, acontece para quem? Aí você vê a estrutura capitalista. Quem são os ricos? Quem são os milionários? Como é que eles dividem o dinheiro deles? Como é que eles investem na sociedade? Eles constroem escola, hospital? Eles constroem estrada? Será? Será que eles têm interesse em construir essas coisas? Ou tem um esquema de desvio de dinheiro ali? Um caixinha dois básico ali? Um superfaturamento padrão? Mano, capitalismo é complicado, tá? Eu não sou necessariamente comunista. Na verdade eu sou anarquista. Mas, véio, é zoado. É zoado. O negócio é feio. O negócio é complicado. E aí continua no texto. Adam Smith ilustrou bem seu pensamento ou afirmar que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro, cervejeiro, e eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu auto-interesse. Então, o ego da sobrevivência, que é o ponto individual onde esses caras que são profissionais exercem a sua profissão para sobreviver no interesse próprio, garante para um cara que é burguês, riquinho e tem milhões, como Adam Smith, entre outros burguesinhos, podem comprar a padeira do cara, dar dignidade para a vida do cara, em vez de deixar o cara sofrer o dia inteiro lá, trabalhando o dia inteiro para ganhar nada, e com uma profissão de ofício que deixa ele sem dignidade de saúde, dignidade de educação, entre outras coisas. Então, ele está dizendo aqui que os caras brilham pelo interesse próprio, e ele brilha pelo interesse próprio dele de acumular riqueza, e acumular propriedades, e acumular poder, e usar os caras que brilham pelo interesse próprio particular deles, que são pobres, esses pobres trabalham para mim, esses caras que trabalham para mim têm menos do que eu. É por isso que eu não gosto do capitalismo. Ele é grosseiro. Tudo bem que o cara seja padeiro, açougueiro ou cervejeiro, não é o ponto. O ponto é, o cara é meu serviçal. O produto dele, que ele sofre horrores para produzir, é meu produto, que eu pago barato, eu quero pagar barato, e se ele cobrar caro, eu busco outro cervejeiro, outro açougueiro, outro padeiro, que vai cobrar mais barato do que ele, para aí ter uma competiçãozinha básica, enquanto eu deixo um na miséria, passando fome, e o outro vai receber o meu dinheirinho suado, e esse dinheiro suado vai dar dignidade para ele continuar sendo o açougueiro, cervejeiro, whatever, aquele que seja, ou padeiro, sei lá. Isso tudo dizendo que eu sou solidário, generoso, gentil, com os meios de vida na sociedade. Não, é uma puta de hipocrisia, é do cacete. Isso aí. É uma puta de hipocrisia. E já peço perdão, porque eu estou extremamente tendencioso nessa análise. Muito tendencioso. Muito tendencioso. Eu estou sendo um baita de um esquerdista lazarento aqui. Maus aí, mas eu não vou conseguir fazer essa análise sem ser um esquerdista lazarento, porque eu sou contrário a essa droga de filosofia dele. E todo mundo, Adam Smith ilustrou bem seu pensamento ao afirmar essas coisas aí. Assim, acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouca ou nenhuma intervenção governamental. A gente se regula, vocês que fiquem aí nos seus castelos. Sendo defensor do free banking, sistema bancário livre, que na prática deu errado. O sistema bancário cobra taxas de juros, cobra outras coisas, inúmeras coisas. Os sistemas bancários não deveriam enriquecer. Eles deveriam ter apenas um fluxo positivo de segurança, mas jamais virar um trabalho de enriquecimento e distribuição de dividendos uma empresa lucrativa a extremo. Não. A bancária devia auxiliar os governos e as pessoas a ter financiamento financeiro para construir os seus projetos. Sim, projetos privados, particulares, iniciativa individual, como empresários, mas não escravizar os empresários, como acontece no Brasil, onde você pega um empréstimo e paga em 20 anos. As coisas são brutais, cara, as coisas são brutais. O sistema é brutal. Então ele defende o sistema, ele criou o sistema, então eu não gosto dele. Olha a cara do feliz também. Como é que eu vou gostar de um inglês maldito desse, de um escocês lazarento desse? Não tem como gostar desse cara, velho. Mas enfim, preconceitos à parte, da minha parte. Ele criou o sistema banqueiro livre de interesse de financiamento dos bancos, né? E sociedade privada, iniciativa privada, pessoas que, através dos seus sonhos, buscam construir a sua ambição, esquecendo o governo e a gerência. E faz sentido, porque o governo aqui, essa intervenção governamental, era monarquia. Na época era monarquia, não era democracia. Monarquia é mão pesada mesmo, cara. Monarquia fala, olha, cara, quero que você feche sua fábrica. Quero que sua fábrica produza outras coisas. Não quero mais que você produza enxadas. Agora eu quero que você produza foices. Ou, sei lá, você vai guiando de acordo com a sua vontade nobre, a sua vontade imperial, governamental, o fluxo dos produtos, né? E a intervenção na veia mesmo. Aí faz sentido, né? O governo do Brasil não tem essa intervenção. Ou governos democráticos não têm essa intervenção sobre o Estado privado. Eles orientam o modo como as finanças funcionam para promover equilíbrio e competição. Eles não privilegiam, deveria não privilegiar segmentos populacionais com algum tipo de herança ou recursos ou dono dos meios de produção. Entendeu? Não deveria. Aqui é a era da burguesia. A era da burguesia na iniciativa privada. Acendendo contra o governo. O governo é aquele que regula, regulamenta a iniciativa privada. Não que priva a iniciativa privada, não proíbe ela. É diferente. Tanto que um banco público, um banco do governo serve para financiar a iniciativa privada também. Resgatar as pessoas quando elas entram em falência. Ajudar as pessoas quando elas estão com problemas. Financeiramente falando, né? Ele fala também, competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda do preço das mercadorias, mas também à constante inovações tecnológicas. Concordo em partes. Você tem competição justa no sistema justo, equilibrado. Você cria, sim, competição. E essa competição leva você até um preço mais competitivo para conseguir vender e manter o negócio. Lógico que um preço competitivo tem que sempre ter lucro. Ou pelo menos equilíbrio. Porque se você tem dívidas, você não está produzindo, você está falindo. E não vai conseguir matéria-prima. E não vai conseguir recuperar o investimento. E aí, meu filho, já era. Aí você entra em falência e seu produto vai para o saco. Aí a queda de braço do sistema é a busca pela falência do amiguinho para eu ter um monopólio. E o monopólio é eu comprar um negócio do amiguinho e lucrar em cima do negócio do amiguinho e ter um preço que eu consiga controlar. Controlar um preço fixo com um negócio com poucos competidores. E isso me dá um poder agregado. E isso é o que acontece no mundo real, onde temos megalópolis e monopólios e empresas que dominam setores que são imbatíveis e destroem com todas as outras, a menos que elas sejam estatais, às vezes. Tipo assim, ah, eu tenho uma empresa aqui de carro. Quantas empresas de carro tem no mundo? Conta em duas dezenas, três dezenas no máximo. Quantas poderiam ter? Centenas? Talvez mais. Mas o que acontece quando você tem uma pequena empresa? Ela quebra porque ela não consegue competir com o grande. O grande tem um preço muito baixo e um preço de inovação tecnológica entre outras coisas muito estabelecido. Então não tem como você, indivíduo, ser alguém da iniciativa privada e criar uma marca de carro agora. É quase impossível você criar uma marca de carro agora. Entendeu? Você precisa de uma grana fodida para criar uma marca de carro. O que você pode fazer se você não pode criar uma marca de carro? Adivinha? Trabalhar para alguém que criou a marca de carro. Você é um proletário. Você é um funcionário do cara que criou a marca de carro. E essas aqui, de ah, eu vou ter competição entre produtos e queda de preços da mercadoria. Tá. Mas assim como as marcas de carro só tem 20, 20 marcas de carro, marca de chocolate. Quantas empresas de marca de chocolate tem no mundo? Quantos empresários de chocolate tem no mundo? Quantas indústrias de construção tem no mundo? Quantas indústrias de construção de trens, naval, de metalurgia tem no mundo? Entendeu? No país tem algumas que competem e tal, mas são poucas. São poucas. Nunca são tantas assim. É como se você pudesse ser um empresário. Todo mundo fosse empresário autogerido, que nem o cara que dirige o Uber, então é empresário porque é o próprio patrão. O Uber é o próprio patrão, entre aspas. Lembrando que ele está trabalhando para uma empresa chamada Uber. Enfim, trabalhando em partes, usando a infraestrutura da empresa de aplicativo para assim conseguir entrar em contato com clientes. E pagando por isso, porque a empresa lucra com isso. E ele lucra também, talvez. Mas então, agora você é o grande autoempresário, o homem, sei lá, o homem inovador, o homem que cria tecnologia. Que tecnologia um Uber cria? Um motorista de Uber. O que um motorista de Uber cria de tecnologia? O que um motorista de Uber cria de inovação? Balinha para o cliente? Balinha para o cliente é inovação? Entendeu? Então essa teoria de equilíbrio mercado ele vai dar uma estabilidade, uma queda de preços em uma espécie de competição no afã de baratear o custo de produção e vencer os competidores. E de fato é isso. Você barateia o custo, vence os competidores, falha os competidores e em 200 anos você é a única empresa viva. De empresas assim, de produtos e bens, bens de consumo. Quantas empresas vendem geladeira? Quantas empresas vendem sei lá o quê? E como é que você cria uma nova empresa que entra no campo da competição com geladeiras? É um outro capital de uma empresa rica, de um bilionário, de uma pessoa engrandecida ali com algum tipo de acúmulo financeiro que vai dar um jeito de ter um parque de produção industrial para ter, satisfazer demanda e qualidade e preço competitivo. Eu acho que nenhum de vocês vai conseguir criar uma empresa que cria geladeiras, fogões e linhas brancas se você não tiver esse tipo de capital. E esse tipo de capital se acumula em gerações. Então é quase impossível você ter esse tipo de capital na sua vida de 60 anos nascendo, ganhando um salário mínimo. E isso é escravidão. Trocando palavras, é escravidão. É literalmente escravidão. E somos escravos porque a gente vai trabalhar para esse filho da mãe que é dono da empresa e vai escolher o salário. E para que serve o Estado regular o como esse infeliz que é um proprietário da iniciativa privada me trata. Lembrando que a iniciativa privada lá no século 18, 19 fazia você trabalhar 18 horas por dia. 18 horas por dia para ganhar um salário de bosta para comprar comida, pouca comida, sem direito de aposentadoria, sem direito à assistência de saúde, nada. Você era escravo que ganhava dinheiro. Algum dinheiro com trabalho brutal e extremo. É essa época que a sociedade de iniciativa privada do Adam Smith fez. É isso que a sociedade do Adam Smith, que é o livre comércio, naquela época fez. quem que regulou toda essa iniciativa privada e fez ela parar de fazer essas injustiças? O Estado. O Estado interviu. O Estado regulou as indústrias e a iniciativa privada, criou leis, criou legislação. E o Estado fez isso por quê? Porque o povo se rebelou em revoluções. O povo estava puto, o povo estava morrendo, o povo estava sendo explorado, o povo deu poder para o governo e o governo fez leis que regulou as empresas dos patrões. E aí a mão invisível do mercado foi regulada e o governo é a mão invisível do governo que está fazendo uma queda de braço com a mão invisível do mercado. O governo tende a representar em grande parte a população e a população vota para ter um governo. Se o governo for uma ditadura, uma autoridade autocentrada, a mão invisível do mercado e a mão invisível do governo é a mesma coisa. Tipo, uma ditadura ou um regime comunista centrado ou um regime fascista é a mesma coisa. O governo e as empresas são a mesma coisa porque o governo vai controlar as empresas que vão produzir o que o governo quer. E nem aconteceu no nazismo onde todo o parque industrial da Alemanha foi cooptado pelo governo e não tinha nada ali de livre mercado e iniciativa privada. Você trabalhava para o governo. Se não quisesse trabalhar você era morto. Simples assim. Entendeu o caos do negócio? Então não. Deixar o livre comércio ele não vai regular as coisas. Vai criar monopólio, vai criar competição, vai criar injustiça, vai criar pobreza, vai criar trabalhadores precarizados, vai criar funcionários proletários, vai criar ausência de direitos humanos. Cria um escambau do cacete nesse negócio. Eu não estou dizendo que tem uma solução mágica que vai substituir o capitalismo. Estou dizendo que esse negócio está cheio de problemas. Só isso. Adam Smith é um cara que criou uma teoria completamente piradona e eu estou sendo preconceituoso de novo e pensava que estava entendendo o mundo mas ele estava só corrompendo na realidade de acordo com o ponto de vista dele. E é isso, entendeu? E aí é continuando o texto aqui. Ele analisou a divisão do trabalho como um fator revolucionário. Está errado. Bebe água, espera aí. Será que já foi esse negócio aqui? Já. 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 Ele analisou a divisão do trabalho como um fator evolucionário poderoso a propulsionar a economia. Então, a divisão do trabalho que é o Fordismo, literalmente o Fordismo, onde você é especialista em fazer uma coisa e só, alienado pra caramba, mas ok. Isso é um fator poderoso que propulsiona a economia. De fato, se você é especialista em alguma coisa e todo mundo precisa de alguma coisa, a gente fica totalmente eficiente na coisa que a gente faz e aumenta a produtividade. É simples assim. Uma frase de Adam Smith se tornou famosa. Assim, o mercador ou comerciante movido apenas pelo seu próprio interesse é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez. Parte do interesse dele. O bem-estar da sociedade. Então, ele está pensando com o capitalismo, ele vai transbordar gentilezas. Conceito que inicialmente foi introduzido por Adam Smith no livro Teoria dos Sentimentos Morais, escrito em 1759, invocando a interferência natural que o mercado exercia na economia, se autorregulando. Segundo Smith, se a economia for livre sem intervenção em alguma de órgãos externos, ela consegue se autogerir, autorregular e autoequilibrar. Ele está dizendo aqui, o mercador, o comerciante, que é o pequeno empresário. Nesse caso, ele está vendo uma cidade medieval ainda, uma cidade não industrial, pré-industrial isso aqui, ou pequeno industrial. Ele está trabalhando com mercadores e comerciantes e não com sociedades do consumo capitalista como a gente vê hoje em dia. Aqui é o mercador. Mercador e comerciante é simplesmente o cara que define preços e compra produtos. Ele vai lá no agricultor, compra feijão, vê o preço bacana para vender o feijão, lucra em cima disso, comercializa arroz, comercializa outras coisas, vai lucrando, vai se tornando um comerciante, um mercador, cria uma guilda, investe o dinheiro do lucro em algum tipo de empresa, indústria, como, sei lá, transformação do feijão em um sedimento ali para pôr no bolo ou um produto embalado num outro esquema que serve como tempero, não sei. Enfim, é para isso que você faz as coisas. Você cria a indústria de base como trigo, feijão, milho, entre outras coisas. Usa essa indústria de base como matéria-prima para outros produtos mais complexos como margarina, farinha, produtos industrializados do mais diversos. Então, você está ali um fluxo financeiro de demanda e de oferta. E nisso, tudo é movido pelo próprio interesse das pessoas, os mercadores e comerciantes que vão enriquecendo, se tornando empresários, donos de empresas com produtos inovadores que vão agregando valor. E isso é uma mão invisível que vai promovendo o interesse não dele mais, não do indivíduo rico, do indivíduo comerciante, mas sim do bem-estar social. O bem-estar social vai ser transformado de acordo com ele pelo fluxo financeiro, o fluxo de demandas. Demandas de trabalho, demandas de consumo, demandas de interação com os valores da cultura, com os valores da... Enfim, das coisas ali da sociedade da época dele. Que é uma visão muito romântica, diria. Muito ingênua, pelo menos. Se ele acreditava nisso, ele era ingênuo pra caramba. Porque deu tudo errado. Deu tudo errado. Como resultado da atuação dessa mão invisível, o preço das mercadorias deveria descer e os salários deveriam subir. Quem regula os salários e o preço das mercadorias é a constituição e o governo. Quando você deixa o mercado gerir isso, ele começa a deteriorar a qualidade de vida, a deteriorar a... O custo da vida... O preço das mercadorias fica instável. O mercado não consegue gerir a si mesmo. O mercado não consegue. Sem uma política econômica estatal, o mercado não consegue gerir a si mesmo. Não vai, cara. É muito difícil. O que um mercado faz quando ele vê que ele tem que gerir a si mesmo? Ele cria um governo. Se um monte de mercadores de uma mesma... De um mesmo produto, tipo o petróleo. Você tá ligado o petróleo? O petróleo não tem lá vários países e extratores de petróleo? Venezuela, Arábia Saudita, Irã, Suêmen, a galera do Golfo Pérsico, a galera ali do... da... Brasil também. Enfim, você cria uma sigla que é uma comunidade, que é uma espécie de... que tem reuniões, representações, debates. Pra quê? Pra eles conseguirem gerenciar o produto deles. Gerenciar o produto deles é gerenciar o preço e gerenciar os salários ou os dividendos ou os lucros que o produto tem. Eles criam um governo, um governo arbitrário, um governo falso, um governo artificial que gerencia ou como o produto deles vai ser utilizado adequadamente. É uma guilda. Uma guilda tem uma espécie de norte de liderança. É um autogoverno, é a mão invisível de administração econômica. Mas precisa de um governo. A administração econômica dos produtos é o próprio governo. Não tem como você competir um comerciante de petróleo com o outro sem dialogar. como se, ah, eu não tenho nada a ver com você, você não tem nada a ver comigo, eu estabeleço o meu preço, você estabelece o seu preço, eu crio inovações, você cria as suas inovações e vendemos a mesma mercadoria. Com o tempo, um deles vai falir. E para eles não falirem, eles criam conglomerados, megalópolis, que é entendido como não monopólio, mas uma espécie de... a comunidade do petróleo mesmo, que tem um nome lá, que eu não sei o nome do negócio. Eles criam uma comunidade para eles manterem o lucro coletivo. Porque se eles competissem um com o outro, alguém ia se lascar. Se eles tiverem produto para oferecer na demanda. Se a demanda for muito alta, que nem petróleo, aí não tem como uma empresa só suprir, ou um país só suprir toda a demanda. E aí cria-se competição. Mas se um país puder suprir a demanda, se uma empresa puder suprir a demanda e ela dominar o mundo, ela se torna um monopólio exclusivista. Acontece muito nas empresas de tecnologia hoje em dia. São poucas, muito poucas, que compram sites, que nem o Google, que nem o Facebook, que vai comprando o Twitter, que vai comprando o Instagram, que vai criando, sei lá quem, que quer comprar o TikTok, que quer comprar sei lá o quê. O que você está fazendo quando você está fazendo essa divisão de compras? Você está fazendo um monopólio. Porque você tem poder para fazer um monopólio. Então, se você não tiver uma associação, uma espécie de fórum, de governo, de guilda, que nem é no caso das empresas de petróleo, você vai se canibalizando. as indústrias vão se canibalizando e só sobra um. Só sobra um. No fim das contas, só sobra um. E esse um define o preço. Esse um manipula a população. Esse um escraviza o salário, os preços, as mercadorias e define tudo. E fica refém, todo mundo fica refém dele. Isso é muito comum. Muito comum. Lógico que tem que ser um puta de um gerente, um puta de um gênio para você fazer uma puta de administração para você dominar o monopólio. Isso é foda. Tem que ser foda. A tendência é você ter algumas empresas fortes. Sobreviventes e que acabam tendo um nicho de consumidores. E se estabelece nesse nicho. Tem que gosta de carro da Chevrolet, tem que gosta de carro da Fiat, tem que gosta de carro da Mitsubishi, tem que gosta de carro da Ferrari. Mas de vez em quando, sei lá, a Ferrari pode ser comprada por uma outra empresa de automóveis. Aí vira uma subdivisão dessa empresa. Acho que aconteceu isso de fato, né? A Ferrari foi vendida. Se eu não me engano. E vai indo, vai criando um monopólio, vai criando uma expansão do seu território econômico. E você vira um ricaço lazarento milionário e todo mundo trabalha para você. E daí depende do governo interferir para gerir e administrar a sua ganância para dar qualidade de vida para as pessoas. Então a qualidade de vida não vem imediatamente, o bem-estar comum não vem imediatamente pelos empresários. O bem-estar comum vem pela exigência da sociedade de dignidade. exigência mesmo. Água potável, casa, moradia, bens de consumo básico, exigência da sociedade. E por que a sociedade consegue exigir isso? Porque a sociedade para. A sociedade para, as fábricas param. As fábricas param, o rico não é mais rico. O bilionário não é mais bilionário. E aí que está o ponto. Se você faz uma greve bem feita, você dobra o joelho do infeliz que é seu patrão. na época do proletariado, na época da mecanização, da automação, onde não precisa mais de pessoas, que é a época dos aplicativos entregarem comida com drones, dos motoristas não precisarem mais serem demitidos, não serem mais necessários porque agora tem carros autônomos. Nessa época de comércio que a gente está entrando agora, que a automização, automatização, enfim, autonomia, automação, automação das coisas é um novo apocalipse social porque não vai ter mais demanda de empregados e as pessoas não vão ter mais utilidade. Elas vão ser condenadas à pobreza. Condenadas à pobreza porque os empresários estão otimizando o lucro, otimizando o investimento, otimizando não o bem-estar da sociedade, mas sim o lucro da empresa. Lembrando que eles precisam de consumidores. Eles precisam de consumidores. então o paradoxo é como conseguir dar migalhas o suficiente para os consumidores venderem a alma para mim para enriquecer mesmo sem contratá-los, mesmo sem dar nada, dar quase nada em troca. Essa é a lógica do capitalismo. Dar nada quase em troca, lucrar o máximo que der, sugar até o osso e dar o mínimo para eles não morrerem. Porque se eles morrerem eu perco o meu mercado consumidor e eu perco a minha vida piramidal de exploração. Que é o que a nova geração dos empresários está fazendo agora. Criando modos de demitir pessoas, de enxugar sistemas para otimizar o lucro. E é financeiro. Não é nem capitalismo de produção intelectual. É expectativa de juros. É uma especulação financeira brutalíssima no mundo. Não tem mais nem a coisa material mais. É por isso que a China está desbancando os Estados Unidos. Porque a China tem produto. A China tem mão de obra e produto. A China tem dignidade na cadeia de produção delas. Entre aspas, bem entre aspas. Mas os americanos eles pararam de dar trabalho para a galera e começaram a ficar brincando com dinheiro em cima de dinheiro e os empresários não tem mais empresas. Não tem mais fábricas. Não tem mais funcionários. Eles tem dinheiro no mercado financeiro. Especulando, 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 especulando. E aí eles vivem de renda. E não tem mais... E aí não tem dinheiro para as pessoas fazendo novas empresas para criar mercados consumidores novos para eles fazerem a dinâmica toda de acúmulo de capital e acúmulo de progresso tecnológico e de avanços para criar produtos e coisas assim. Então está meio num blackout onde a industrialização está morrendo e onde a financiarização está ascendendo até o ponto onde a bolha financeira despenca e você tem que ter matéria-prima e indústria para construir o país novo, do zero, né? E quem está tendo matéria-prima e indústria é a China e não os Estados Unidos que está decadente. E é uma economia em franca em franco colapso. Colapso lento, mas colapso. E quando cair vai cair com tudo, vai cair com tudo. E é essa a lógica do negócio. É uma crise capitalista que pode ser faliativamente regulada no decorrer do caminho. Pode. Tem gambiarra pra caramba fazer. Gambiarra pra caramba. Você pode tirar o dinheiro do setor financeiro e investir. Investir em infraestrutura, investir em indústria, investir em produção, investir em marketing, investir em consumo, investir em bem-estar da sociedade, fazer parceria com o governo, pegar e arrecadar impostos, fazer estatais ou empresas privadas com vieses direcionados pro bem-estar e desenvolvimento da população. Pode. Pra crescer novamente, pra ter uma estabilidade ali, pra gerar um fluxo positivo de sociedade. Pode. A tendência agora é a automação. Mas talvez tem que voltar um pouco atrás para não ter uma revolução, uma rebeldia, uma decadência civilizacional muito grande que implique em prejuízo. Porque caos é bom até certo ponto. Depois de um certo ponto ele é prejuízo. E prejuízo não é o que eles querem ter. Ninguém quer ter prejuízo, né? Somente um capitalista não quer ter prejuízo. Então tem todo esse debate também. Indo pra frente aqui. Biografia. Nascimento e juventude de Adam Smith. Temos mais dez minutinhos de aula. Adam Smith era filho de Margaret Douglas e de um advogado, funcionário público. Também de nome Adam Smith. O pai dele e o filho estão sem o mesmo lado. Tendo nascido em King County Five, no estado de Five, sei lá, na Escócia, o pai faleceu dois meses depois do nascimento do filho, né? O pai morreu dois meses depois. As pessoas morreram jovens na época. Apesar de a data exata de seu nascimento ser desconhecida. Então sabemos que ele nasceu mas não sabemos quando. Então é uma época, mais ou menos. Seu batismo foi registrado em 5 de junho de 1723. Então ele tinha lá uns dois anos talvez nessa época. Apesar de poucos acontecimentos da juventude de Smith serem conhecidos. Então tem uma juventude desconhecida. O jornalista escocês e biógrafo de Smith, John Haye, registrou que Smith teria sido raptado aos quatro anos e libertado logo quando o procuraram e acharam. Nossa, ele foi raptado. Então John Haye, um jornalista que fez a biografia do Adam, um contemporâneo dele. E artigos e mais artigos era tipo um grande amigo assim, também um repórter particular, por assim dizer. Então ele registrou que ele teria sido raptado aos quatro anos e libertado logo quando o procuraram e acharam. Então ele foi um sequestro relâmpago estranho. Em Vida de Adam Smith, Haye escreve Em seu quarto ano durante uma visita à casa de sua avó em Strathendry, nas margens de Leven, Smith foi roubado por uma banda de passagem de ciganos. Ah, um sequestro meio que sem querer talvez. E por um tempo não pôde ser encontrado, mas um cavaleiro afirmou que havia encontrado uma cigana a poucos quilômetros pela estrada carregando uma criança que chorava opiosamente. Guardas foram enviados imediatamente na direção indicada e eles se depararam com a mulher que os avistando jogou a criança no chão e fugiu. Então foi um sequestro meio assim, de oportunidade, né? Não sei por que ela sequestrou ele. Mas foi curto, né? Foi breve. Acharam a mulher, ela jogou ele e caiu fora. Ela estava fazendo errado, mas se ela estava se achando culpada, ela estava sequestrando mesmo. Estou cigando, né? Na cidade de Strattenberg. Eu não sei ler isso, cara. Eu não sei ler essa porra. Strattenry. Strattenry. Não sei a pronúncia disso. Enfim. De todo modo, ele foi raptado por um tempo e depois fugiu. Adam Smith foi trazido assim de volta à sua mãe. Smith era próximo de sua mãe e o encorajou a seguir os seus desejos de se tornar um acadêmico. ele encorajou o cara. Precontou o Berg School of Kinkhoud, caracterizado por High como uma das melhores escolas secundárias da Escócia daquele período. Ele era um cara alfabetizado, talvez com algum tipo de renda ali ou herança e conseguiu estudar. Entre 1729 e 1737 no caso oito anos ele estudou nessa escola ainda. Na sua estadia nesse estabelecimento de ensino Smith estudou latim, matemática, história e escrita. Matérias importantes para a época. E educação formal aqui foi a nascimento e juventude aqui a educação formal. O que a gente faz em educação formal, pessoas? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Em tempo a gente continua lendo. que avança lentamente. Aos 14 anos Smith matriculou-se na Universidade de Glasgow. Então aqui foi quando ele era menor de 14, né? Menor de 14 estava sendo alfabetizado por oito anos. Aí já dos 6 aos 14 mais ou menos. Aí com 14 ele matriculou-se em Glasgow, que é aquela universidade lá, onde estudou filosofia moral com o inesquecível Francis Hutchon. Hutchon. Não sei a pronúncia. Hutchon. Hutchon. Eu não sei. Eu estou pagando o micro aqui. Esquece. Em 1740 entrou para o Ballion College da Universidade de Oxford. Mas, como disse William Robert Scott, Oxford deste tempo deu-lhe pouca ajuda. Se é que a deu. Então Oxford em 40, né? Depois de Glasgow deu pouca ajuda para ele. Para o que viria para o que viria a ser a sua obra, né? Então, para a obra dele a Oxford não deu ajuda nenhuma. E acabou por abdicar de sua bolsa em 1746. Era uma bolsa de estudos, né? Ele estava de graça lá. Então, em 76... 46, né? 1746. Já em adolescente, né? Ele abdicou da bolsa na Universidade de Oxford. Em 1748 começou a dar aulas em Edimburgo. Já formado, ou entre aspas, formado, estava dando aulas em Edimburgo, sua cidade natal. Sobre o patronado do Lorde Carnes. É tipo um Lorde, um nobre que ajuda pessoas inteligentes e tal, né? Tipo um filantropo, né? Filantropo, entre aspas. Filósofo francês do século XVIII e uma figura marcante do luminismo escocês. O cara tem uma grana, obviamente. Ele estava financiando o Smith. Algumas destas aulas eram de retórica e de literatura. Retórica pra galera. A arte de usar a linguagem para se comunicar de forma eficaz e persuasiva. É... Falar em público, né? Mas, mais tarde, dedicou-se à cadeira de progresso da opulência. Progresso da opulência, que nome estranho. E foi, então, em finais dos anos 1740, finalzinho, quase 50, que ele expôs pela primeira vez a filosofia econômica do sistema simples e óbvio da liberdade natural. Ele viria a proclamar na sua investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações. Ele estava produzindo já sua obra aqui nessa época com cerca de na 123. 17 e 18 anos. Mais ou menos uns 8, 20 anos aqui. Trabalhando como professor, trabalhando como... sendo financiado. Não era a faculdade, né? Mas era um tipo de um cara importante com uma idade jovem ainda, né? Final de 40? Não, final de 40. Então, ele tinha mais. Ele tinha mais. Ele tinha quase uns 30 já aqui. Ele tinha, sei lá, uns 25, 27 anos mais ou menos na época. Nessa época, ele criou as ideias dele enquanto trabalhava de professor e tal. Ele estava na década de 48. Eu li errado. Ele estava usando a 40 como base, mas ele nasceu em 23. Então, ele tinha quase... quase 28, uns 26, 27, 28 anos. Nessa época, ele fez essas coisas aqui. Aí, por volta de 1750, conheceu o filósofo David Hume, o qual eu já trabalhei aqui na aula passada. Se tornou um de seus mais próximos amigos. Teve no grande BFF com David Hume. Aí, Smith também era amigo de Edmund Burke. Edmund Burke, que é um filósofo, teórico, político, curador irlandês, membro do parlamento londrino pelo partido Wig. Então, mais um cara da burguesia inglesa da época. Escocesa, irlandesa, inglesa. O filósofo que viria a ser conhecido como o pai do conservadorismo moderno. Esse cara é o pai do conservadorismo moderno. Inclusive, fez resenhas elogiosas suas duas grandes obras. Ele fez resenha para o Smith. A riqueza das nações e a teoria sobre os sentimentos morais. E em 1751, Smith foi nomeado professor de lógica na Universidade de Glasgow. Lembrando que ele estava formado mais ou menos pelo Oxford e por Glasgow em 1951, já com seus cerca de 30, quase 30 anos, pelo professor lá. Passando no ano seguinte a dar a cadeira de filosofia moral dar a cadeira nas suas aulas cobria os campos da ética, retórica, jurisprudência, política, economia ou ainda política e rendimento. Então ele ganhou a cadeira, foi membro da cadeira, ele meio que evoluiu na carreira aqui. Pelo que eu estou entendendo, ele evoluiu na carreira aqui na Universidade de Glasgow. Passando no ano seguinte a pertencer à cadeira de filosofia moral, alguma coisa assim. Dar a cadeira, a tradução escrita está meio estranha. Nas suas aulas cobria os campos da ética, da retórica, como ele já tinha falado antes, da jurisprudência, que é designio conjunto de decisões sobre interpretações das leis feitas pelos tribunais de uma determinada jurisdição. Então ele estava mexendo ali com a justiça, a legalidade era explicitada, era desenvolvida e aplicada na região. A política econômica, que é os recursos financeiros e o fluxo dos capitais. E ainda a política de rendimento. A política de rendimento é a economia em si, né? E aí em 1759 a gente lê na semana que vem, que já acabou a aula, tem um minutinho só. Então a gente continua a Adam Smith aqui nessa parte aqui em diante, tá? e a gente deixa para a próxima aula porque aqui tem a foto do David Hume que foi amigo do Adam Smith do lado e tal, mas a gente deixa para a próxima aula em diante e vamos avançando com Adam Smith. Desculpa aí pelas minhas surtadas, minhas críticas ao capitalismo de maneira muito pontual e muito agressiva. Eu realmente sou um pouco agressivo em relação a esse assunto, perdão mesmo, por ser anarquista talvez. e garrafa cai em não garrafa. E maus aí fui muito enfático e cruel às vezes ou muito arrogante. Mas eu realmente acho aquilo que eu falei em geral, em geral sim. Então é isso, pessoas. Aí a aula que vem a gente continua com mais Adam Smith e avançando lentamente pela filosofia dele, debatendo, comentando e tentando não ser muito cuzão com a filosofia dele porque eu sou meio vacilo. Meio vacilão aqui, não quero ser tão tão irracional. E é isso, galera. Aí até mais. Eu vou ficar de plantão aqui das outras duas metades da aula, como vocês já sabem. Eu vou colar com o plaquinha aqui de plantão. Vou colar agora já. E aí vocês me esperam aqui. Vai acabar essa aula eu já volto. Estou de plantão. Dúvidas? Só falar. Falou, pessoas. Até semana que vem. Até mais aí. É isso aí. E pessoal do OBS YouTube, grato pela presença. Muito obrigado. Desculpa qualquer coisa. Grato mesmo. E até semana que vem. Se tudo der certo. Semana que vem, na quarta-feira, talvez não tenha aula porque é conselho. Então, se não for semana que vem, um dia qualquer aí que eu vou voltar aí. Beleza? Falou, galera. Até mais. E aí, tchau.